Ora, estamos então no Futebol Clube Bilarinho com o René Costa, acabou de tomar posse então como presidente da direção do clube. René, já fazia parte da antiga direção, isto será um continuar do projeto que já existia ou vão haver mudanças no Bilarinho? Boa tarde a todos, vai ser uma continuidade do projeto que implantamos com a direção presidida pelo Pedro Almeida, em que eu fazia parte e é para continuar essa ambição de crescer nas camadas jovens e também fazer umas melhorias na parte do clube em termos de balinhários. Quais são os projetos que têm então a curto e médio prazo para o Bilarinho? Precisamente esses, a implantação de mais camadas jovens, de mais escalões e a realização de aumento dos balinhários para poder ter condições para os atletas. Já era então parte da direção anterior, agora será a primeira cara do clube, como é para si assumir este cargo? É diferente, tenho mais responsabilidade, como é óbvio, embora já fosse como o presidente de Pedro Almeida, os dois éramos com um só, tratávamos sempre os dois dos mesmos assuntos, basicamente é só ser o nome, o presidente, porque já praticamente juntamente com ele tínhamos esse cargo para desenvolver o clube. Quer, para finalizar, deixar uma mensagem a todos os adeptos do Bilarinho, simpatizantes, também para os atletas, restantes membros da direção? Sim, que continuem a ajudar o clube, que bem precisa dos associados, dos simpatizantes, e dar uma palavra aos atletas que se empenhem, como sempre, e vamos com certeza fazer um trabalho um trabalho proveitoso. Obrigada. Obrigado.